E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre o último episódio da primeira temporada de Unicorn Warriors Eternal e a sua provável segunda temporada. Mas antes, se inscreva no canal, dá like no vídeo e ativa as notificações. Unicorn Warriors Eternal chegou ao fim da sua primeira temporada com o episódio 10 e para uma temporada tão boa, eu não posso negar que esse último episódio me decepcionou um pouco já que ele não foi ruim de jeito nenhum, porém o começo dele foi algo bem lento com a Emma tentando voltar aos unicórnios e sendo perseguida e meio que quebrou um pouco do clima que a temporada estava construindo da grande batalha entre o grande mal e os unicórnios já que a gente tem esse interlúdio que é bem antiqulimático e essa história fica ainda mais anticlimática quando a Emma chega no espaço e tempo e descobrimos que o Hakushaka morreu nesse tempo em que a Emma ficou fora e nessa parte o episódio deixou aquele gostinho de é sério que vocês mataram aquele tigrão foda e nem mostraram a cena, que palhaçada e acaba sendo outro momento bem anticlimático para um final de temporada já que o episódio em si é muito bom, porém eu esperava mais dessa season finale Porém o episódio consegue superar esse meio tempo com a batalha entre os unicórnios e o grande mal que é espetacular uma das melhores coisas do desenho, sem dúvida nenhuma, são as suas batalhas já que todas elas literalmente se juntam, o que foi uma surpresa já que eu não esperava essa união bem Megazord e Deepa Rangers de se juntarem e pode-se dizer que eles fazem justiça à raposa tomando a sua forma e lutando ferozmente com o grande mal e essa luta consegue ser a melhor do desenho já que essa luta entre espíritos foi sensacional principalmente a união entre os unicórnios que provocou uma combinação de poderes muito legais de se ver e nessa batalha os unicórnios se encontram com a Morgana que está presa com o grande mal e a Melinda até tenta resgatar ela o que não dá certo e o próprio grande mal não é derrotado já que essa trama deve se manter na segunda temporada e durante essa batalha a Melinda e a Emma conseguem finalmente se acertar já que as duas percebem como uma faz falta a outra a primeira temporada deixa várias pontas soltas para uma provável segunda temporada que eu espero que aconteça mas a principal ponta solta é o grande mal que continua solta e com a Morgana e eu tenho a teoria que agora com a Melinda descobrindo que a sua mãe ainda continua viva ela vai querer resgatar ela tanto ela quanto Merlin então além de derrotar o grande mal na segunda temporada os unicórnios provavelmente vão querer resgatar a Morgana mas talvez isso seja um erro já que como vimos a Morgana queria tirar a magia da Melinda e com ela ficando presa na magia todos esses anos o pensamento dela pode ter mudado ou não já que se ela for libertada ela pode continuar tentando tirar a magia da sua filha mesmo ela resgatando já que outra possibilidade é a Morgana ter conseguido controlar esse grande mal passando tantos anos juntos e o que a Melinda viu não passou de um teatro para ela conseguir roubar os poderes dela já que a Morgana passou muitos anos presa no grande mal e é extremamente poderosa então não me surpreenderia se ela tivesse aprendido a controlar o grande mal mas também a Morgana só pode ser mais uma vítima e no final vai se revelar que se arrependeu e eu tenho a teoria que na segunda temporada devemos ver ainda mais o espaço-tempo e o reino cósmico já que o grande mal continua solto por lá e por ser um lugar que dá acesso a todo o espaço e o tempo o grande mal pode viajar para qualquer lugar que ele quiser e com isso podemos ver os unicórnios mudando de tempo e isso para o futuro ou para o passado e também como vemos na cena final do episódio todo o tempo foi mudado e agora tudo meio que virou um só dinossauros convivem com máquinas máquinas convivem com dinossauros e uma guerra está um caos todo o tempo então provavelmente os unicórnios vão ter essa missão a parte de consertar o tempo e deixar tudo alinhado como era já que agora tudo não passa de um grande caos ainda tendo que procurar o grande mal nesse espaço-tempo como eu já disse a morte do Hakishasha fora de tela foi um dos erros desse final de temporada a não ser que a história tenha um outro plano para ele já que se a morte não é mostrada em qualquer filme sério ou desenho a regra é clara ela tem grandes chances de não ter acontecido e o personagem ainda voltar então o Hakishasha pode voltar na segunda temporada e talvez como um vilão já que enquanto os unicórnios podem estar pensando que ele morreu na verdade o grande mal só absorveu ele assim como absorveu a Morgana e o Hakishasha continua vivo mas só que agora com o grande mal ou o próprio Hakishasha pode estar trabalhando com o grande mal já que ele pode estar mantendo como prisioneiro e também quando o Winston revela que ele morreu ele só fala que ele sumiu nesse meio tempo e não que morreu de fato então tem grandes chances do Hakishasha estar vivo outra questão para a segunda temporada são os dois sangues já que temos o sangue adulto com o leão branco e o sangue criança e eu acredito que o sangue adulto com o leão deve ficar no reino cósmico cuidando de lá enquanto o sangue criança deve ficar na terra com os unicórnios além de claro a segunda temporada poder acrescentar novos unicórnios ao time já que como vemos os descendentes da Melinda e do sangue ajudaram a Emma a retornar para o reino cósmico então de alguma forma mesmo eles sendo humanos eles podem ajudar os unicórnios quem sabe sendo os sidequicks deles e também os descendentes da Melinda e do sangue mencionam nesse último episódio vários artefatos mágicos que podem ajudar os unicórnios como a espada do rei Arthur a Excalibur e a caixa de Pandora então não me surpreenderia se os unicórnios fossem atrás de alguns artefatos mágicos já que como vimos nessa primeira temporada eles foram atrás do coração da floresta além de novos seres místicos poderem ser introduzidos no desenho para fazerem parte dos unicórnios o que provavelmente deve acontecer de ser na segunda temporada já que isso é um universo mágico que não tem fim então comenta o que você achou desse final da primeira temporada de Unicorns Were Your Eternals se tem alguma teoria para a segunda temporada se inscreva no canal dá like no vídeo ativa as notificações e tchau 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 tchau